Muito bem, vamos falar agora de 18º Leilão Direito de Viver em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Eu vou receber agora aqui o Danilo Fiusa. Por favor, Danilo, ele que é voluntário, inclusive. Grande Danilo, você não vive bem. Tudo bem, tudo jóia, tudo bem. Quando acontece o 18º Leilão Direito de Viver? Neste domingo, nesse final de semana, a partir das 11 horas da manhã, lá no Leiloado, um evento do bem, um evento para ajudar quem precisa. Muito bem. Ingressos, como é que eu faço para participar? Então, estamos nos últimos ingressos, os ingressos já estão finalizando, porque a gente está fazendo um evento para poder colocar todo mundo ali mais confortável. Então, está R$ 80,00. Nesses R$ 80,00 está incluso almoço, um almoço delicioso, feito pelo chefe Juli Herme e o Sérgio do Bruto. Uma deliciosa paeja caipira, uma delícia. Um macarrão de comitivo. É tradicional de se passar já essa paeja. Tradicional. O macarrão de comitiva e também vai ter também o chefe Amon, com os cozinheiros do bem, que vai estar lá cozinhando com a gente. Sempre eles estão lá com a gente ajudando, todo ano. Então, é um evento de alta gastronomia, com valor simbólico de R$ 80,00. E o melhor, ajudar quem precisa com um leilão de várias prendas maravilhosas, que vai estar sorteando lá. Enfim, um evento maravilhoso que está todo mundo convidado. E lembrando que 100% do que é arrecadado, o melhor de tudo isso, 100% vai direto para o Hospital do Câncer de Barretos. É isso aí. Eu acho que é a parte principal de tudo isso aí. Você, além de ter um domingo onde vai se deliciar com uma culinária fantástica, passar um domingo entre amigos e ainda a família, é claro, ainda pode ajudar. Onde eu posso comprar o ingresso? Os ingressos estão sendo vendidos lá no escritório Seleção CS, na sorveteria Trilhas da Amazônia. E quem quiser mais informação, é só entrar no Instagram, que se chama Direito, é leilão Direito de Viver TL, lá no Instagram. Lá tem todas as informações. Se alguém quiser que a gente leve o ingresso, a gente leva também. Então, lembrando que está finalizando, está nos últimos ingressos. Então, corre que aproveita. Bom, quem não puder comparecer, mas ficou interessado no leilão, pode acompanhar de forma virtual. Pode acompanhar, vai estar no YouTube lá, Rural Play, passando lá. E pela TVC também. Ah, é? Acabo de receber a informação que aqui na TVC também estaremos exibindo ao vivo o leilão, então, no domingo, a partir das 11 horas da manhã. É isso aí? Isso aí, lá no leiloado. Muito bem. Vamos repetir só o endereço para as pessoas que querem adquirir o ingresso, para não deixar chegar na hora lá, correr o risco, né? É, sorveteria Trilhas da Amazônia, lá no centro, no escritório Seleção CS. E para mais informações, no Instagram, arroba leilão Direito de Viver TL. Muito bem. Fiuza. Obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu. Sucesso. Obrigado.